Os 10 mandamentos de Warren Buffett, o mega investidor Warren Buffett, para quem quer ficar rico, me pediram para fazer uma nova versão desse vídeo, mais resumida, porque o outro vídeo tem 46 minutos, e falaram, faz uma versão com 8, com 5, vamos ver quanto tempo a gente consegue fazer, vocês estão no Brasil sobre tudo, Deus sobre todos, deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista por favor, também aos outros, Primeira lição do Warren Buffett, para quem quer ficar rico, é nunca invista em algo que você não entende, resumindo tudo que eu falei no vídeo mais longo, leia, estude sobre investimentos antes de se meter a investir, não invista em nada que não faça sentido para você, não invista em criptomoedas, você não consegue entender o porquê, o pessoal está interessado nesse tipo de ativo, não se meta nisso, invista em algo que faça sentido para você, estude, veja vídeos de pessoas como o Baster, com dois T's, o professor Vicente Guimarães, o canal do Holder, o Suno Investimentos, não se meta em pirâmide, não se meta em marketing multinível, invista somente em investimentos que são registrados na Comissão de Valores Mobiliários, e leia livros, leia Investidor Inteligente do Benjamin Graham, leia O Homem Mais Rico da Babilônia, leia os livros do Peter Lynch, leia Faça Fortuna com Ações do Décio Bazin, leia os guias da Suno Investimentos, se você não tem dinheiro para comprar livros, veja os vídeos da Suno Investimentos, o canal, e do professor Vicente Guimarães, anote tudo, não compre nada deles, então, mas anote tudo, se você não tem dinheiro para comprar nem livros, não saia comprando cursos também, anote, aprenda, vá atrás de material gratuito. Dois, seja ganancioso quando todos tiverem medo, e tenha medo quando todos estiverem gananciosos. Coronavírus chegou ao Brasil, preços na Bolsa, preço de FII, preço de ações, caiu. É hora de desesperar, segundo os analistas de Globo News, Informanem, falando, agora é de sair da Bolsa e comprar tesouro, comprar renda fixa. Isso é uma estupidez, é como se você chegar numa loja, a loja está em promoção, e o lojista fala, viu, hoje não é um dia bom para comprar, porque está tudo com 50% de desconto, volta num outro dia melhor, que está tudo caro, não compra hoje não. Quando está todo mundo com medo, você fica ganancioso, compra com preço bom. Quando tiver todo mundo empolgado, uhul, a Bolsa subiu, a Via Varejo está R$50, oi está R$30, Itaú está R$90, aí você começa, opa, peraí, acho que é melhor eu fazer as contas aqui, ver o que não é a hora de vender, porque está todo mundo ganancioso, acho que é a hora de ter medo. Três, tudo leva tempo, fuja de atalhos. Se você quer ser pai, você casa com uma moça, você põe um neném na barriguinha dela, daqui nove meses você tem um neném. Seu amigo chega para você, viu, isso é bobagem, você não deve fazer isso. Em vez de você colocar um neném na barriga de uma moça e esperar nove meses, põe um neném na barriga de nove moças, daqui um mês você tem um neném. Você fala, como assim? Isso não faz sentido nenhum. Senhores, tem certas coisas que não tem atalho, leva tempo, você não vai fazer um neném engravidando nove mulheres, você tem que engravidar uma e ir esperando, esperar os nove meses. Não é porque você engravidou nove que daqui um mês tem neném. Tem certas coisas que não tem atalho. Na vida, investimentos principalmente é assim, você quer prosperar, você vai trabalhar, você vai gastar menos do que ganha, vai investir a diferença, vai estudar, vai investir cada vez melhor. Quanto mais você souber, melhor você vai. Mas tudo depende de tempo, não adianta tentar enganar o tempo, enganar a ordem natural das coisas. Você vê um amigo seu falando, pô, a OIBR é uma maravilha e tal, vai subir. Você vai ao banco, pega o empréstimo de 50 mil reais, compra tudo em OIBR, daí ela cai pra 20 centavos, você perde todo o dinheiro, fica endividado, não adianta nada. É uma coisa com pirâmide, não adianta você ficar tentando achar atalho, as coisas demoram. Um investimento bom de verdade, ele dá 8%, 9%, 10%, 11% no máximo ao ano. Um FII bom, ele paga mais ou menos esse de provento. Você vai atrás de uma pirâmide e o cara fala, você vai ganhar 3% ao mês, 4% ao mês. Foge dessas coisas, porque isso aí não funciona. Quatro, você não controla a própria vida até aprender a dizer não. Se toda vez que alguém vem oferecer pra você uma porcaria qualquer, você diz sim. Quando alguém te propõe fazer algo que não é do seu interesse, que não é pro seu benefício, não vai te ajudar em nada, você não sabe falar não, você vai se dar mal. Alguém vem pedir pra você ser fiador, pra ele alugar alguma coisa, você não sabe falar não, você vai arrumar rolo. Daqui um ano tem oficial de justiça batendo na sua porta, penhorando tudo que você tem, fazendo você pagar o aluguel que o seu amigo, o seu filho, o seu parente pediu pra você ser fiador. As pessoas só pedem fiador porque elas sabem que aquela pessoa que tá contratando o serviço não vai pagar. É a sua obrigação como fiador pagar, é isso que é ser fiador. Aprenda a dizer não. A pessoa vem oferecer um perfume fedorento da Inodê pra você, 150 reais. Era os 150 reais que você ia começar com a sua poupança de emergência, ia começar a investir no tesouro direto, ia comprar a sua primeira ação, ia comprar o seu primeiro FII, mas não, você não sabe dizer não, você compra uma merda de um perfume fedorento da Inodê, fica aquele negócio lá empesteando a casa, o cheiro, e você perdeu os 150 reais. Aprenda a dizer não. 5. Se associa a pessoas melhores que ti, se afaste de pessoas piores que ti. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais passa tempo. Aí você vem e fala, poxa, mas eu vou deixar de conviver com meus familiares, com meus amigos, porque todo mundo no meu círculo de amizades é um lixo, eles não são melhores que eu. Como é que eu vou fazer? Eu vou trocar meus amigos? Eu vou trocar minha família? Não. Se você não tem pessoas, excelentes exemplos na sua vida particular, no mundo real, você vai suprir essa necessidade através de livros, através de áudios e através de vídeos. Você vai ler os livros de pessoas muito melhores que você, você vai ouvir palestras, ouvir aulas, você vai ouvir audiolivros, você vai estudar a vida de pessoas melhores que ti, e assim você vai suprir essa necessidade. Um excelente lugar para começar é a Bíblia Sagrada. Lá tem excelentes exemplos de pessoas muito melhores que nós. Seis, você não tem que ser mais esperto, você tem que ter mais disciplina. Se você tiver disciplina, souber esperar, você souber aproveitar o processo, ir através do processo da melhora, seja do que for, você vai conseguir vencer. Aquele que é o malandrão, espertão, vai ficar pelo meio do caminho. Sete, as correntes do hábito, elas são leves demais para você perceber que elas estão te amarrando, mas elas são pesadas e fortes demais para você se livrar delas sem esforço consciente. Então perceba quais são os hábitos que estão destruindo a sua vida. Ah, você pegou o hábito de fazer festa, churrasco em casa toda semana, está gastando uma fortuna, está criando barriga de álcool, ou está virando um alcoólatra, está se metendo com gente que não deve, está gastando mais do que pode, você está se metendo em hábitos que vão destruir a sua vida, você tem que conscientemente se livrar desses hábitos, substituir ele por hábitos bons. Oito, risco vem de não saber o que você está fazendo. Você tem que estudar antes de saber onde está se metendo. Você vai atrás de vídeos, investimentos, se o caso é investimentos, use esses quatro canais que eu vou falar para os senhores. Um, professor Vicente Guimarães, anote aí, professor Vicente Guimarães. Dois, canal do Holder, canal do Holder, Holder se escreve H-O-L-D-E-R, Holder. Canal do Baster, Baster com dois T's. E, por último, Suno Investimentos, S-U-N-O Investimentos. Não veja canal de mais ninguém, exceto os meus. Não veja vídeo de mais ninguém investimento, todo o resto é besteira. Usem esses quatro canais e o Brasil, sobretudo, que também é muito bom. Aprecie o seu trabalho e trabalhe para quem você admira. Não importa o que você esteja fazendo agora, seja humilde, seja bacana, seja sua profissão, seja só um emprego. Aprecie, seja grato a Deus por ter preparado esse ganha-pão, faça o melhor possível. E tente trabalhar para pessoas que você admira e, obviamente, evite trabalhar para pessoas que não prestam, para bandido, para gente desonesta. E, por último, você não vai prosperar seguindo modinha. Não adianta tentar pegar o trem da Forja Stauro, o trem da Banco Inter, o trem da OIBR. Isso não vai te enriquecer. O que vai te enriquecer é trabalhar muito, se esforçar para ganhar cada vez mais, se esforçar para gastar cada vez menos e aprender a investir bem a diferença. Você vai rentabilizar esse dinheiro aprendendo a investir. Aprender a investir é formar um bom portfólio com bastante ações, bastante FIIs, com tesouro direto, com fundo de emergência, várias e várias ações, vários e vários FIIs. Não é apostar tudo numa única empresa, igual como se fosse uma roleta. Isso aí é pedir desastre. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.